Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, no vídeo de hoje, nós vamos aqui retirar esta maquiagem que eu uso para as minhas redes sociais. Vocês já podem me seguir nas minhas redes sociais, que vai estar na descrição. O link do meu perfil nas redes sociais, dos meus perfis nas redes sociais. Então, aqui vamos estar a tirar esta maquiagem e ao mesmo tempo vamos conversar sobre um tema que eu achei pertinente vir partilhar aqui com vocês. Temos aqui uma participação que só aparece a testa e o cabelo, mas vai estar aqui comigo nesse momento porque não tem o que fazer. Vai ter que estar mesmo aqui, enquanto eu estou a fazer este vídeo, também vai limpar a sua cara. Enfim, mas o que eu queria falar aqui com vocês, que eu andei a refletir, ou eu estava assim num momento de reflexão e pensamento. E então eu achei pertinente nós vimmos aqui falar sobre isso, porque ainda há muito tabu a volta disso. Não sei se a palavra certa é tabu, não acho que a palavra certa é tabu. Mas ainda há muito mistério a volta disso. Não é uma coisa que os adultos tentam e conversam com muita facilidade. Ainda há muito, épa, muito, muito, vou dizer mesmo tabu. Há muito tabu em falar sobre isso, ou sentar para falar. Então, eu quero falar sobre a educação rígida demais ao ponto de um pai não conseguir falar para o seu filho, ou dizer um eu te amo ao seu filho, ou dizer eu tenho orgulho de ti, ou dizer eu estou orgulhoso de ti. Tipo, educação tão, mas tão severa, mas tão agressiva, tão rígida demais, ao ponto da pessoa não conseguir manifestar palavras de afeto, ou mesmo demonstrar afeto para os filhos e afins. E as consequências deste tipo de educação, a consequência deste tipo de... Bem, hoje em dia fala-se muito que a nossa geração é uma geração doente, que os nossos filhos ou as próximas gerações serão mal educadas, serão muito mimadas e afins. Mas eu digo, será que a nossa geração, principalmente na questão das doenças mentais, na questão das doenças psicológicas, será que a nossa geração não é uma geração mais doente, por causa do tipo de educação que a geração passada teve, e a criação em que nós fomos inseridos, não nos preparou para esse mundo em que nós estamos a viver agora. do tipo, não nos preparou para a globalização, não nos preparou para um mundo mais desenvolvido, mais aberto, no mundo em que muitos assuntos são pautados. Eu acredito que a geração passada falhou no quesito. Vão desligar a rígida, porque coloquei a criança no chão e ela vai desligar a rígida. E eu já sei que isso, a minha intensidade está linda. É sabido que é necessário que os pais imponham limites e que saibam, né, colocar limites e saber quando colocar esses limites. Não ser permissivos ao extremo para evitar que o filho ou a filha não confunda a liberdade com a libertinagem. Isso tudo é sabido. Mas também é sabido que um pai tem que ter a abertura de falar com o seu próprio filho. Aquela amizade de pai e filho, não que o pai vai ser amigo do filho, do tipo, aquela amizade que o filho tem com os amigos da rua. Mas o pai tem que ter um certo afeto, uma certa afinidade com o próprio filho. Para que o filho possa falar com o pai de forma aberta, de forma espontânea, sem que a conversa entre pai e o filho seja assim. Não, está bem papá, está bem pai. Sem que seja esse tipo de conversa, conversas programadas, conversas roteirizadas. Acredito que esta geração é reflexo de uma falha que houve na geração passada. É reflexo da falta de carinho, falta de acolhimento por parte dos pais ou por parte da geração passada. Porque é estranho nós não conseguirmos falar, eu te amo ou eu amo você, para nossa irmã, para o nosso irmão. Mas temos aquela facilidade de falar para pessoas estranhas, para pessoas, amigos, pessoas fora do nosso círculo familiar. Mas para os nossos próprios familiares, principalmente dentro de casa, não temos aquela abertura, aquela afinidade suficiente ao ponto de dizer, eu te amo. Eu acredito que os nossos pais foram educados de uma forma tão, mas tão severa, que manifestação de afeto não morava. Tipo, há várias formas de linguagem, tipo, há várias linguagens do amor. Isso é verdade, algumas coisas a linguagem é cuidado, outras é serviço, outras é palavras de afeto, palavras de afirmação e fora e afins. Mas é sabido que também é necessário que nós, como pais, saibamos transmitir esse sentimento ou saibamos transmitir o nosso cuidado ou a nossa linguagem de amor, para que o nosso filho perceba. Nós sabemos que os nossos pais nos amam, mas isso é porque os nossos pais, no máximo, fazem aquilo que é o dever de qualquer pai, que é da casa, da comida, da garantia e educação e afins. Mas, não tem aquele cuidado no quesito, tipo, suprir as nossas carências emocionais. Por isso é que hoje vemos muitos adultos que têm carências afetivas e essas carências afetivas podem levar as pessoas a longo prazo ou a certo tempo, desenvolverem patologias psicológicas e muitas das vezes não sabem o porquê. As carências afetivas da infância, tipo, o teu pai esteve sempre na mesma casa que você, mas o teu pai nunca te falou palavras de afirmação, palavras de afeto. O carinho máximo que o teu pai demonstrou para ti é tu comprar um carro, um brinquedo, é tu comprar um Playstation, mas, tipo, aquele cuidado do pai sentar com os filhos, tirar um tempo para jogar o Playstation que ele mesmo comprou com o próprio filho, isso tudo ninguém consegue fazer. E ainda dizem que a nossa geração é a geração que é das piores gerações, mas eu não concordo com isso. É sabido que a nossa geração tem muitas rupturas, tem mesmo muitas rupturas, tem muitas falhas, tem sim, realmente muitas falhas. A questão do imediatismo, há várias situações que fazem uma geração, uma geração muito falha, mas, porém, tem uma geração que também pesquisa muito, se interessa mais pelos assuntos, é uma geração que procura conhecer e entender mais o lado humano das pessoas, né? O nosso lado humano não ir muito pelo mecanicismo, do tipo, aquela expressão que se dizia, o homem não chora. Então, quem tem o papel de chorar é só a mulher, quem pode chorar é só a mulher. Em nossos pais, a geração passada foi criada nesta premissa, do tipo, não devemos mostrar fraqueza, não devemos mostrar fragilidade. Por isso é que, hoje em dia, para eles entenderem questões do tipo, depressão, ansiedade, estresse psicológico, e vários outros assuntos, eles ficam um bocado, ficam confusos para eles entenderem isso, porque da forma que foram criados, foram criados mesmo para levar pagada, leva pau, leva pau, leva pau, então, sempre aí de pé e nunca manifestar os seus próprios sentimentos. que há realmente muitos pais que também sofrem por muito estresse psicológico, e nós, às vezes, vimos, não, meu pai, pertence a minha mãe, pertence a minha mãe, não sei o que, não sei o que, e muitas das vezes não entendemos, Lucas, não faz isso, não faz isso, e muitas das vezes não entendemos, por que dessas doenças depois irem indo surgindo, na fase adulta, é tipo, guardam tanta coisa para si e não exteriorizam, tá vendo? E uma hora a conta pesa, uma hora a conta está lá para todo mundo. E hoje somos adultos traumatizados com vários traumas de infância, que eu ainda vou trazer um assunto, ou vou trazer um vídeo aqui articular só sobre este assunto, que são os traumas de infância, e como lidar com pessoas que têm traumas de infância, mas era mais ou menos isso que eu queria trazer aqui, como reflexão, que sirva de reflexão para todos nós, né? Eu já fiz a minha reflexão, que eu preciso aprender a demonstrar mais afeto para aqueles que me são próximos, porque nós somos, crescemos assim, dessa maneira, todos mecanizados, que não estamos habituados a falar palavras de afeto para os nossos familiares, principalmente familiares, familiares, porque na relação conjugal, muitas vezes acabamos por desenvolver isso. Eu sou aprovativa, eu durante muito tempo vi uma pessoa com dificuldade de manifestar tais palavras, na relação conjugal também, mas depois eu fui desenvolvendo, fui aprendendo, e fui, eu até abraço, não gostava de dar, porque não estava habituada, não gostava desse tipo de contato, até hoje ainda tenho, algum, não gosto mesmo, não é uma coisa que eu estou acostumada a fazer, e faço muito pouco. Não é bom, não é bom, abraço, reacordimento, mas eu não fui, não cresci dessa maneira, não cresci com esse costume, vai me gostar abraçar os meus filhos, vai me gostar demonstrar esse afeto, essa afeição com o meu parceiro também, mas é uma coisa que eu estou a trabalhar, e eu sei que eu tenho que mudar isso para que os meus filhos se sintam mais acolhidos, então isso é uma coisa que eu aprendi com a vida adulta, a vida adulta me trouxe essa reflexão, me fez pensar que eu ainda às vezes me fecho para com os meus filhos, principalmente para minha filha mais velha, que já percebe isso, por vezes eu quero estar só, mas eu preciso de dar o acolhimento que ela merece, e o que ela precisa, para que ela não sinta a carência desta afeição, dentro de casa e acaba por ir procurar fora, então que isto nos sirva de alerta, e que nós possamos estar atentos a estas questões, para que nós possamos ser pessoas mais amáveis, para que possamos demonstrar mais, que não façamos aquilo que a geração passada fez conosco, que os nossos pais fizeram conosco, que nós não criemos filhos, e entre eles não conseguem manifestar sentimentos de amor e carinho, que não conseguem falar assim de boca aberta, eu te amo, só se for por mensagem nas redes sociais, ou mensagem no SMS mesmo, nos números de telefone, que nós não sejamos mais estes pais, então, terminei aqui de tirar a minha maquiagem, e terminei de fazer esta reflexão, é isso que eu queria partilhar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, e desta reflexão, que possamos refletir mais sobre esta situação, sobre este assunto, e é isso, beijos, até o próximo vídeo.